Pessoalmente é o canal Mantis Localism, meu nome é Thiago Prado e sejam bem-vindos a mais um episódio do nossa nova série Seu Primeiro Aquário Plantado. E no episódio de hoje, que vai ser oficialmente o primeiro episódio mesmo, vamos finalmente começar a montagem do nosso aquário plantado. Estão ansiosos? Então, bora pro vídeo! Pessoal, antes de mais nada, eu queria fazer uma pergunta pra vocês. Qual é a primeira coisa que devemos fazer antes de montar um aquário? Será que é comprar o aquário? Será que é comprar os peixes? Será que é comprar o hardscape, que é as coisas que vão ficar dentro do aquário, os equipamentos? Não, 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 não. A primeira coisa que devemos fazer antes de montar um aquário, e tá no título do vídeo de hoje, é Planejamento. Pessoal, vamos ensinar vocês como planejar a montagem de um aquário e a gente vai mostrar tudo isso na prática para vocês. Isso vai ser de fundamental importância pra vocês montarem um aquário que vai ficar bonito, que vai ficar legal, que vai ficar estável, que vocês não vão gastar mais do que vocês podem gastar. Então, confie no que eu tô falando e sigam nossos passos, que aí chamamos pra vocês como montar seu primeiro aquário plantado. Bom, pessoal, e antes de começar o vídeo, eu vou falar rapidinho quais vão ser todos os episódios da série do seu primeiro aquário plantado, pra vocês entenderem como é que vai funcionar todos os nossos episódios que vão sair todos os domingos. Esse é o primeiro domingo, vai ser no próximo, 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 beleza? O primeiro vídeo é sobre o planejamento, ou seja, todos os passos que precisamos fazer antes de montar o aquário, o que devemos escolher, como escolher e tudo mais. No segundo vídeo, a gente vai ensinar a vocês como escolher as primeiras plantas pro seu aquário plantado. Como a gente escolhe uma planta, quais são os tipos de planta, eu quero um primeiro aquário realmente plantado, como é que eu devo colocar as plantas lá, a gente vai mostrar pra vocês em formato de vlog, ou seja, a gente vai até as lojas, vai comprar a planta, vai falar sobre elas e vai trazer pra vocês verem, beleza? O terceiro passo e o terceiro vídeo é definindo o hardscape e o layout do aquário, e aí sim a gente vai realmente começar na prática a montar aquário, ou seja, a gente vai começar a colocar as coisas aqui dentro, a gente vai mostrar pra vocês como escolher um substrato e como posicionar o substrato, como escolher rochas, como escolher tronco, tudo que tá dentro do aquário, e depois como colocar as plantas em cada local pra ficar bonito, pra elas conseguirem se desenvolver, ou seja, nesse episódio vamos realmente montar o aquário e mostrar pra vocês como deixar ele realmente bonito e cheio de plantas. O quarto episódio da nossa série vai ser mostrando como preparar esse aquário para os nossos primeiros peixes, ou tão importada a ciclagem do aquário, que no aquário de água, de água não, que no aquário plantado é diferente, galera, a ciclagem de ser igual, só que pras plantas conseguirem se acostumar com o aquário novo e tal, leva umas semanas, e por isso vocês vão precisar aprender algumas técnicas legais pra você fazer durante esse primeiro meio de ciclagem, pro aquário ficar realmente estável pra hora que a gente for colocar nosso primeiro peixinho. E depois disso, galera, depois desses 4 episódios, aí meio que acaba a série do seu primeiro aquário plantado, e aí começam os vídeos vlog do dia a dia de um aquarista, ou seja, a gente vai buscar nosso primeiro peixinho, vai colocar no aquário, a gente vai mostrar a manutenção desse aquário no dia a dia, a gente vai mostrar quais cuidados a gente deve ter, coisas que vão acontecendo, quais vidas vão aparecendo no aquário, e aí vai ser uma coisa igual vocês curtem bastante, que é mais vlog, mostrando a evolução do aquário aqui no canal, beleza? Então agora que eu já enrolei bastante, falei e expliquei tudo isso pra vocês, pra quem não é inscrito, não se esqueça de se inscrever no canal, clicar no sininho ao lado, dar o like no vídeo, não se esqueça de seguir a gente no Instagram, que é amantes.aquarismo, beleza? Então agora chega de enrolação e bora pro vídeo. Bom galera, qual é o primeiro passo que a gente deve fazer antes de montar um aquário dentro do nosso planejamento? É definir quanto vamos poder gastar com esse aquário. Não adianta nada, eu queria montar um aquário de 5 mil reais e só ter 500 reais, certo? E no nosso caso pessoal, estou disposto a gastar em torno de 400 a 800 reais, ser 800 reais é meu limite, ou seja, tudo que eu vou pesquisar pra comprar nesse aquário tem que, no final das contas, dar até 800 reais, beleza? E aí dentro disso, vocês tem que lembrar que vocês vão precisar de um aquário, o vidro, vão precisar de uma luminária, vão precisar de tronco, vão precisar de substrato, vão precisar de condicionador de água, vão precisar de teste de aquário, amônia, nitrito, vão precisar de ração, vão precisar de comprar o pleito, vão precisar de comprar as plantas, que não é tão barato assim, plantas pra aquário plantado, ou seja, vocês vão pesquisar depois cada uma das coisas que vocês vão comprar e tem que entrar dentro desse orçamento que vocês vão fazer, porque senão depois o aquário não vai ficar legal, beleza? E aí pessoal, quando eu falo pra vocês que as plantas não ficam tão baratas assim, a gente entra no segundo passo do planejamento, que é escolher as nossas plantas. Pessoal, vamos lá, vocês tem ideia de quanto custa uma muda de planta pra aquário em loz de aquarismo? Galera, mais barato é entre 10 a 15 reais uma mudinha de planta bem pequenininha, e bem simples, e suas plantas que não são tão bonitas, principalmente para aquários pequenos. Galera, qual é a principal diferença entre aquário plantado e aquário com plantas? Aquário plantado é um aquário que é densamente plantado, que tem plantas em quase metade do aquário. Já aquário com plantas, é aquário que a gente vê um aquário gigante, com uma plantinha aqui, outra plantinha ali, isso não é um aquário plantado dentro do que a gente diz que é um aquário plantado, dentro do aquarismo. Um aquário plantado é aquele que é realmente densamente plantado. E aí, galera, só pra vocês saberem, a gente gastou de plantas pra esse aquarinho aqui, que nem foi tantas plantas assim, foram em torno de 9 mudas, em torno de 200 reais só de plantas, e não são plantas tão exigentes assim. A gente escolheu plantas como a Numbia Nana, como o musgo Christmas, que é o musgo de Natal, entre aspas, que a gente vai falar pra vocês sobre eles, e também Microsorum Narrow Leaf, que é uma Microsorum, como vocês já devem conhecer, só que ela é um pouquinho menor. Ou seja, só com algumas mudas dessas plantinhas, a gente gastou 200 reais. Mesmo você queira comprar plantas menos, aliás, plantas mais baratas, ainda assim você vai gastar bastante, porque plantas não são baratas, e quando a gente quer montar um aquário realmente plantado, a gente precisa de bastante mudas de plantas, pra não ficar uns cotoquinhos aqui, um cotoquinho ali, e ficar uma coisa meio estranha. Então, justamente por isso, vocês devem também pensar no tamanho do aquário. Ou seja, se em um aquário de 13 litros eu gastei 200 reais, pra ficar um aquário realmente bonito, e com plantas que nem são plantas exigentes, são plantas mais simples, que nem precisa de uma luminária tão cara, etc. Imagina pra um aquário de, sei lá, 100 litros. Pra fazer um aquário plantado de 100 litros, não é barato, galera. Fora que, essa luminária, acho que gastou em torno de 150 reais, foi uma hora realmente boa. Assim, se vocês forem montar uma luminária caseira, vocês não vão gastar menos do que uns 50 reais pra montar uma hora pra esse aquário. Imagina então pra um aquário de 100 litros, mesmo caseira, sairia no mínimo uns 200 reais. Então, galera, pensem também nisso. Eu vou montar um aquário pequeno pra vocês, justamente pra mostrar como montar um aquário pequeno, que já não é tão barato assim, mas pelo menos vai ser um aquário realmente plantado, e não com plantas, beleza? E aí, depois disso, a gente deve definir o próximo passo, que é definir qual é o hardscape e o layout do nosso aquário. O que é hardscape? O que é layout? Hardscape, basicamente, toda a decoração que fica dentro do aquário e não é viva. Troncos, rochas, substrato, decorações artificiais, plantas artificiais. Isso é o hardscape. É tudo que vai dentro do aquário e não é vivo. Já o layout é como eu vou organizar isso dentro do aquário, contando com as coisas vivas, ou seja, com as plantas. Ou seja, quando eu definir como que o substrato vai ficar dentro do aquário, em que posição que o tronco vai ficar, em que posição as rochas vão ficar, em que posição as plantas vão ficar dentro do nosso aquário, aí sim a gente chama isso de layout. E é importante a gente definir o hardscape e o layout antes de montar o aquário, porque não adianta nada eu colocar um monte de coisa aqui e não ter espaço nenhum pra nada, ou não adianta nada sobrar um monte de espaço e não ficar uma coisa visualmente bonita. Mas fiquem tranquilos que a gente vai fazer um vídeo especial mostrando na prática, montando o aquário, definindo o hardscape e o layout na hora com vocês, beleza? Então sempre definam isso antes de montar o aquário, pra quando vocês forem comprar as coisas de vocês e acabar não tendo surpresas, depois não ficar tão bonito aos olhos de vocês, beleza? Em quinto lugar, pessoal, devemos escolher os nossos equipamentos e acessórios. Lembre-se, pra qualquer aquário, acho que precisa de um filtro, a gente precisa de um termostato, talvez precise de ventoinha, se for fazer muito calor, e os peixes que vocês forem ter não gostam de muito calor. Então, basicamente, a gente vai precisar de um filtro simples, por exemplo, o Hang-On que a gente for usar nesse aquário pequenininho, o Hang-On da Ocean Tech, que é um Hang-On pequenininho que já vai dar conta tranquilamente. A gente vai usar também um termostato de 25 watts, também da Ocean Tech Warrior 25, que também é um termostato mais preto, mais escuro, e atrás do tronco ele vai ficar bem discreto assim, não vai ficar aparecendo. Talvez a gente não vai precisar de ventoinha, porém, a gente vai precisar, obviamente, da nossa luminária, que a gente já pegou essa luminária aqui, que é a Legion Aquarium Light, de número 30, que tem 12 watts aqui, para o nosso aquarinho vai dar tranquilamente para plantas pouco exigentes, que é uma luminária realmente bem bonita, ou seja, todos os equipamentos, acessórios, tomada, extensão, tudo o que vocês vão precisar para fazer o aquário rodar dentro dele, para simular a natureza, mesmo não sendo a natureza. E aí, por fim, dentro do nosso planejamento, vocês devem pensar em como respeitar os limites do aquário de vocês, e respeitar o tempo de desenvolvimento desse aquário, ou seja, respeitem, galera, toda a parte da ciclagem, que costuma levar em torno dos 30 dias. Fiquem tranquilos, para quem não sabe o que é ciclagem, a gente vai ensinar para vocês o que é ciclagem, mais adiante, depois de montar o aquário e tudo mais. Respeitem os limites do aquário, respeitem as plantas que vocês vão colocar, não coloquem plantas de acordo com a luminária de vocês, se a luminária não for boa o suficiente para aquelas plantas, que elas vão acabar apodrecendo. Não deixe plantas apodrecerem dentro do aquário, uma folha começou a morrer, cortem aquela folha, façam a manutenção, mas fiquem tranquilos, que vamos ensinar vocês a fazer toda essa manutenção, beleza? Então, pessoal, monitorem, as plantas estão bem? Se não estiver bem, vai vendo o que precisa mudar na aquária de vocês, antes de colocar os peixes. Monitora, o aquário está ciclando, o aquário terminou de ciclar, agora eu posso colocar peixe, então coloque peixe só depois que o aquário estiver ciclado, ou seja, tenham paciência, mesmo que leve um mês para o aquário ficar pronto, fiquem monitorando esse aquário durante esse um mês. E a gente vai mostrar para vocês como monitorar esse aquário durante todo esse tempo, então fiquem tranquilos, beleza? Então é isso, pessoal, basicamente, esse foi o vídeo mostrando para vocês como planejar a montagem de um aquário plantado. E fiquem tranquilos, se vocês não captaram alguma ideia, a gente vai mostrar tudo isso nos próximos vídeos, nos próximos domingos, na prática para vocês, beleza? Então é isso. Espero que tenham curtido esse primeiro vídeo oficial, sim, a gente já fez dois vídeos mostrando chegando os produtos e tal, e agora a gente mostrou esse primeiro vídeo que é oficial já com um layout novo aqui no estúdio, a gente agora vai mostrar esse aquarinho, a gente vai tentar deixar ele um pouquinho mais alto para mostrar mais para vocês, mas esse vai ser um novo cenário do amantes do aquarismo, pelo menos por enquanto, beleza, galera? Então eu espero que tenham curtido o vídeo, para quem não é inscrito, não se esqueça de se inscrever no canal, clicar no sininho de nenhum lado, dar o like no vídeo, e eu espero vocês no próximo domingo, beleza? Então é isso, e até mais!